Estamos de volta com o Plenárias desta vez, com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 21 de junho de 2012. Na verdade, um grande tema volta ao Plenário do Supremo Tribunal Federal. A questão do poder de investigação do Ministério Público. Um debate que extrapola os próprios limites do Plenário do Supremo Tribunal Federal. O meio jurídico debate esta questão. O recurso extraordinário 593.727 foi, portanto, o que levou este tema ao Plenário. Jairo de Souza Coelho versus Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Relator ministro César Peluso. Recurso extraordinário contra a corda do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que recebeu a denúncia contra o recorrente. O fundamento é de que estariam preenchidos os requisitos legais para que isso ocorresse. Alegou-se, no entanto, que a realização de procedimento investigatório de natureza penal pelo Ministério Público ultrapassaria as atribuições funcionais previstas para aquele órgão na Constituição. É a antiga e forte discussão sobre o poder de investigação do Ministério Público, Karina. Segundo o ministro Celso de Mello, durante a sua manifestação ao longo do julgamento do recurso extraordinário, que teve o voto do ministro César Peluso proferido na sessão de quinta-feira, a questão da investigação, do poder de investigação do Ministério Público já está pacífico na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Para a segunda turma, há o entendimento de que essa investigação não é um monopólio da autoridade policial e da polícia judiciária. Pode, sim, o Ministério Público investigar. A presidência do inquérito policial, isso, sim, ficaria a cargo do delegado de polícia. Mas, em relação ao poder de investigação, o Ministério Público também poderia trabalhar nesse sentido. Mas o plenário do Supremo agora tem que se manifestar. E esse recurso extraordinário começa a discussão com o voto do ministro César Peluso. Nesse recurso extraordinário, sem esquecer que, em um outro habeas corpus, o julgamento também já se iniciou com o voto proferido do ministro Marco Aurélio, no sentido de que há possibilidade de se fazer essa investigação, ao contrário do que o ministro César Peluso decidiu nesta quinta-feira. O ministro César Peluso é contrário ao poder de investigação do Ministério Público, a não ser em casos absolutamente excepcionais. E, no seu voto, ele pontua em que casos excepcionais poderia haver essa investigação por parte do Ministério Público, em conjunto com a Polícia Judiciária e a Autoridade Policial. E, pela relevância do tema, o ministro César Peluso apresentou um voto longo e didático, como ele mesmo disse, em função da relevância da questão. Inicialmente, o ministro entendeu que a Constituição, vejamos, vamos ver diversos trechos do voto, inicialmente, ele, como já adiantou a Karina, inclusive, disse que a Constituição não prevê poder investigativo ao Ministério Público. Mas, como já disse, isso é só uma parte do voto, vamos rever. A Constituição não conferiu ao Ministério Público a função de apurar preliminar, apuração preliminar de infrações penais, de modo que seria fraudá-las todas, fraus constituições, extrair a força, tal competência, a leitura isolada do disposto no inciso 9 do 5º, onde consta, dentre outras, dentre suas funções institucionais, a dizer ser outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo liberdade a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. E isto percebeu, com seu habitual descortínuo, José Afonso da Silva, ao repudiar, neste caso, a invocação da doutrina dos poderes implícitos. Diz o eminente professor, poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido os meios expressamente em favor do titular ou em favor de outra autoridade ou órgão instituição. Se ela otorgou, e grifo o que sua Excelência diz, se ela otorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para atingir o fim previsto, não há falar em poderes implícitos. Como falar em poderes implícitos, onde ele foi explicitado, expressamente estabelecido, ainda que em favor de outra instituição? No caso, sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, conferindo a investigação na esfera penal à polícia judiciária. Logo, ela não cabe a nenhum outro órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público. Procedindo no didático voto, no entanto, o ministro diz que o papel do Ministério Público não é passivo. Ele reforçará a exposição, nesta exposição, o ponto de vista de separação de atribuições em relação à polícia judiciária. Mas... O certo é que, como já demonstrado, perante textos expressos da Constituição, o Ministério Público não é espectador passivo das investigações criminais. Ele competindo as importantíssimas e decisivas tarefas de exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar e de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito fiscal, indicando os fundamentos jurídicos de sua manifestação e de acompanhar esses atos. Não vejo, em suma, como nem por ônico, devido respeito, reconhecer ao Ministério Público competência para, mediante procedimento investigativo destinado à apuração de infrações penais, como medida preparatória à instauração de ação penal, exercer poderes da polícia judiciária, reservados aos organismos policiais, sobre cujas correspondentes atividades têm, no entanto, poder de requisição e de fiscalização. Tutti, Lauria Tutti, diz o seguinte, os referenciados aos regramentos constitucionais determinam destacadamente os campos de atuação de cada uma dessas instituições estatuais atuantes na persecução-crime, distinguindo entre a atividade estritória atribuída à polícia judiciária e a dela provocatória e supervisora concedida ao Ministério Público. E agora, Sr. Presidente, a guisa de premissa para a conclusão, meu voto está no fim. Concedo, porém, constante de há muito já o fiz no julgamento do HC 93.224, que, à luz da ordem jurídica vigente, possa o Ministério Público realizar diretamente atividades de investigação da prática de delitos para fins de preparação e eventual instauração de ação penal, em hipóteses excepcionais e taxativas, desde que se observem certas condições e cautelas tendentes a previsar os direitos e garantias assegurados na cláusula constitucional do justo processo alheio, aliás, como admite os precedentes da Corte, o HC 89.837, relatado pelo ministro Celso de Mello, em 91.613, pelo ministro Gilmar Mendes. Portanto, há condições excepcionais do entendimento do ministro para que o Ministério Público atue investigativamente. Ele deixa claras estas situações. Em palavras mais simples, admito que o Ministério Público promova atividades de investigação de ações penais, como medida preparatória para a instalação de ação penal, desde que o faça nas seguintes condições. Primeiro, mediante procedimento regulado, por analogia, pelas normas que governam o inquérito policial. Segundo, que, por consequência, o procedimento seja de rega público e sempre supervisionado pelo Poder Judiciário. Terceiro, que tenha por objeto fato ou fatos teoricamente criminosos praticados por membros ou servidores da própria instituição, A, praticados por autoridades ou agentes policiais, B, ou praticados por terceiros, se a respeito à autoridade policial notificada não haja instaurado o inquérito policial. Este é, em suma, o resumo das minhas conclusões, senhor presidente. No caso deste IRE, não estão presentes os requisites dessa excepcionalidade. Tratando-se de crime de desobediência praticado pelo prefeito, o Ministério Público não tem, a meu sentir, legitimidade para conduzir procedimento investigatório ao todo. E, assim, tendo em vista que o procedimento administrativo 270 de 2006, realizado pela Procuradoria de Combate aos Crimes Categados por Agentes Políticos Municipais, em atuação no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é a única base para a denúncia apresentada contra o hora recorrente. Deste modo, não dá resta que sustente a correspondente ação penal. Não houve inquérito, não houve nenhum outro dado. Serviu-lhe de apoio apenas o procedimento conduzido unilateralmente pelo Ministério Público Estadual. Por todos os pontos, senhor presidente, pedindo escusas pelo alongado do meu voto, mas a matéria eu considero relevantíssima, eu dou provimento ao recurso para decretar a nulidade ab início do processo crime cujo nome consta dos autos, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que figura como réu o hora recorrente. Karina, nós temos aqui, me parece, três situações. Uma é a questão do entendimento do ministro de que o Ministério Público não tem poder de investigação, mas há situações de exceção, como lhe deixa bem claro. E um terceiro ponto é a aplicação deste entendimento do ministro, especificamente para o caso deste recurso extraordinário. Para o ministro, nesse recurso extraordinário, não haveria quaisquer das hipóteses excepcionais em que ele entenderia que o Ministério Público poderia investigar. Não havendo quaisquer dessas excepcionalidades, ele entende que a ação penal proposta e recebida apenas com base na investigação feita pelo Ministério Público, seria absolutamente ilegítima e determina, portanto, a anulação de toda a ação penal desde o seu início em relação ao recorrente. Por isso, ele dá provimento ao recurso para, nesse caso, não havendo as excepcionalidades por ele pontuadas no seu voto, afastar a legitimidade da propositura da ação penal com base em fatos investigados exclusivamente pelo Ministério Público. E se você me permite, lembrando também que o ministro Ricardo Lewandowski, ele adiantou o voto acompanhando integralmente o voto do ministro César Peluso, relator. O julgamento foi suspenso e há indícios de que teremos um debate interessante na continuação desse julgamento. É, até porque existe um outro habeas corpus também em que se discute esse poder de investigação do Ministério Público envolvendo o suposto mandante de ter matado o ex-prefeito de Santo André, ex-prefeito Celso Daniel. Nessa questão, nesse habeas corpus, a discussão também é a mesma. A ação teria sido proposta em razão de fatos colhidos apenas e exclusivamente pelo Ministério Público, o que se alega uma ilegitimidade e busca-se com isso a nulidade também da ação penal proposta. A continuação, portanto, vale lembrar também que, inclusive, houve algumas manifestações dos ministros, não votos propriamente ditos, mas alguns já indicando, alguns ministros indicando que tem um entendimento diferenciado com relação a essa questão do poder de investigação do Ministério Público. Isso provavelmente vai ser colocado na forma de voto e debates nas próximas sessões. É, como eu disse anteriormente, o ministro Celso de Belo já se manifestou no sentido de que a segunda turma reconhece esse poder de investigação do Ministério Público, mas a questão posta agora é no plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, cuja decisão, caso tomada no plenário, deverá ser acompanhada por todos os outros recursos extraordinários pendentes de julgamento envolvendo essa mesma questão. Por aqui vai ficando esta edição de plenárias e já temos encontro marcado na próxima semana que, aliás, caracteriza já o encerramento das atividades do primeiro semestre de 2012. É, em direto do plenário ao vivo com as sessões plenárias da próxima semana e, inclusive, no final de semana com plenárias. Que será justamente a última edição deste semestre, portanto, de 2012. Tem mais, tem muita coisa para vir aí na expectativa de julgamento nas pautas dirigidas do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas isso é outra história, nós temos ainda a próxima semana com mais julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui, na TV Justiça. E aí